Bom, meus amigos, então a todos muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Direto aqui do vosso amigo Lajinha. Hoje não estou sozinho, e é verdade, e ando aqui pelas terras da beira, é ou não é? É verdade! Onde é que nós estamos concretamente? Temos ali... Moelinhos. No Caramulo, no Caramulo. Moelinhos ali, aqui, ali mais daquele lado, e ali ao fundo, não sei se conseguem ver ali as serras, que já não conseguem ver aqui no Direto, temos a Serra do Caramulo. Então, aqui hoje, na minha companhia, temos o Algravio Marafado, o André Guerreiro, temos o nosso amigo Armando, e temos aqui o nosso amigo do Cume da Serra, não é? Nadina Bais. Nadina Bais. Toda a gente conhece. Então, e depois eu vou deixar os links para vocês poderem visitar as páginas aqui dos nossos amigos, para vocês também poderem seguir o trabalho deles. E agora vamos aqui uma brincadeirazinha, mas esta aqui toda a gente... todos conhecem. Tenho quase a certeza que vocês vão conhecer esta música. É ou não é? Exato. Então vamos lá. Música No cume daquela serra, plantem uma roseira, o mato no culmar, a rosa no concheira, O mato no culmar, a rosa no concheira, Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, O urvalho no cume fica, e o mato no cume cresce, O urvalho no cume fica, e o mato no cume cresce, Pauro no cume desce, e quando chega o verão, e tudo no consegue, E quando chega o verão, e tudo no consegue, Ai o vento como limpa, e o couro fica careca Ai o vento como limpa, e o couro fica careca Ao subir a linda ser, vai-se o que me aparecendo Ao subir a linda ser, vai-se o que me aparecendo Pois começando a descer, o couro vai-se escondendo Pois começando a descer, ai o couro vai-se escondendo Quando cai a chuva fria, salpiques no couro cai Abelhas no couro picam, lagartos do couro sai Foi abelhas no couro picam, lagartos do couro sai Na hora crepuscular, tudo no couro escurece Na hora crepuscular, tudo no couro escurece E de lampos no couro brilham, a doa no couro me aparece E de lampos no couro brilham, a doa no couro me aparece E quando chega o inverno, a neve no couro cai Ai o couro fica tapado, e ao couro ninguém vai Ai o couro fica tapado, e ao couro ninguém vai Boza tristeza se acaba, e de novo vem o verão Boza tristeza se acaba, e de novo vem o verão A neve no couro sai, e todos ao couro vão A neve no couro sai, e todos ao couro vão Força Aqui ao meu lado esquerdo, a tocar esta gaitinha Aqui ao meu lado esquerdo, a tocar esta gaitinha Aí está cá o meu amigo, é o Ricardo Lajinho Aí está cá o meu amigo, é o Ricardo Lajinho Aqui ao meu lado direito, está cá outro pioneiro E ao meu amigo André, é o meu amigo André E ao meu amigo André, o Balcunha é o guerreiro Ele veio em segundo, mas eu cheguei em primeiro E aqui na nossa viola, é o homem que vai andando Aqui na nossa viola, é o homem que vai andando É o nosso tocador, é o nosso amigo armão É o nosso tocador, é o nosso amigo armão E a cantar esta cantilha, confesso não é demais E a cantar esta cantilha, confesso não é demais É que o vosso amigo, é que o Nanina vais É que o nosso amigo, é que o Nanina vais Bom ano para todos Bom ano André, 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 salta-te aí com um mandota aqui para o pessoal É pá, um mandota Mandota, mandota Então vamos embora Vamos lá, vamos lá Ó pessoal, houve um gajo da Azai que foi inspecionar uma herdade no Alentejo Chegou lá, diz o agricultor Escuta, venho inspecionar a sua herdade É pá, diga-me lá agora onde é que estão aqui os pontos que é para o Sírio Diz o homem, olhe, pode ir onde você quiser que eu não tenho problemas Mas para aquela cerca, você não vá Diz assim, não vou É só um agente da autoridade Olha aqui o meu crachá, está a ver? Eu cá sou o detentor da autoridade Eu vou onde eu quiser Ora onde é que o gajo foi logo Foi logo para a cerca Passado um bocado Vê o gajo a gritar, a gritar, a gritar Perseguido para o Asdrubal O maior touro da herdade Começa o agricultor a gritar Mostre-lhe o crachá Mostre-lhe o crachá Outra, outra, outra Vai lá, vai lá Outra? Ainda queres mais outra? Vai, vai Ouça aí, pode aí Assim vai ser uma daqui Assim vai ser uma daqui Então, vamos lá ver Quando é que comecei a trompicar Ouvia falar no clitóris Mas eu não sabia o que era isso Então um dia fui experimentar E no outro dia fui perguntar ao meu avô Digo assim, ó vô Mas que raio clitóris O que é que é isso do clitóris? Diz o avô, ó filho, é o grelo Diz assim, ó vô, mas eu não sei Explique-me lá Olha filho, sabes o que é? É um bocadinho de carne magra Que a mulher tem ali Entre meio de duas folhas de tocinho Digo é assim, meu avô E escute lá uma coisa Isso fica da parte da frente da mulher Ou da parte de trás? Diz-me é avô Isso fica da parte de trás, filho Digo assim, ah punheta de um cabrão Não me diga que ele veio a noite inteira A lamber uma almarrote, ah As moças novas com cartas de condução Pensam que as estradas foram feitas só para elas Se um homem passa um pouco fora de mão Elas respondem então Digam logo a pita dela A pita delas, meus senhores, a pita delas A pita delas, aquelas gostam de dar Eu reconheço que há praia muitas delas Elas quando dão a pita delas Gostam de dar sem parar A pita delas, meus senhores, a pita delas A pita delas, aquelas gostam de dar Eu reconheço que há praia muitas delas Elas quando dão a pita delas Gostam de dar sem parar Aqui há dias vinha eu mais devagar Atrás de mim num carro, duas donzelas Eu reparei que elas que queriam passar Eu comecei a gostar, eram logo a pitadela A pitadela, meus senhores, a pitadela A pitadela, se eu falo, elas vão levar Eu reconheço a praia, todas elas Quando me dão a pitadela, elas vão andar sempre A pitadela, meus senhores, a pitadela A pitadela, se eu falo, elas gostam de dar Eu reconheço a praia, muitas donzelas Quando me dão a pitadela, elas vão andar sempre Eu no meu carro, até nem tenho buzina Tenho uma gaita que quase nem é usada Mas se uma passa e me dá uma pitadela Para ficar ela, para ela, é valor numa gaitada A pitadela, meus senhores, a pitadela A pitadela, são que elas gostam de dar Eu reconheço a praia, muitas donzelas Quando me dão a pitadela, elas vão andar sempre A pitadela, meus senhores, a pitadela A pitadela, são que elas gostam de dar Eu reconheço a praia, muitas donzelas Quando me dão a pitadela, elas vão andar sempre A pitadela, meus senhores, a pitadela A pitadela, são que elas gostam de dar Eu reconheço a praia, muitas donzelas A pitadela, são que o cordão a pitadela Gostam de dar sem parar Agora o mandotazinho Mandota, vamos aqui Vamos mandota Mandota, mandora Mandota, mandota Mandota, vai já sair aqui o mandota Aqui já precisa uma certa concentração Não, não é preciso muito Organize-se Vocês querem o mandota, vai o mandota O homem hoje até vê de xayl e tudo É xayl da minha mãe, é só amarra do meu pai Mas não amarra Não amarra, mas vai amarra Então vou-vos contar aqui uma anedota gira Uma anedota que se passa assim o seguinte Um gajo que ia num carro e parou para ver a gente tocar E a gente disse assim O senhor, isto é de graça Eu disse, se esta merda é de graça, isto é de borra Vamos embora E os homens a parar, foram embora E então, então Há um moço Um moço que chega assim ao pai O pai, sabe uma coisa O pai andava desconfiado Que o moço não gostava de moças Sabe uma coisa pai Hoje fiz sexo para a primeira vez Oh filha, conta aí, senta aí Senta aí, conta Vai, sentar num poço Sentar num poço Sentar num poço O André disse que não podia sentar Ah sim O André disse que não podia Também, colega Estamos a fazer um direto para a TBI É tu, é tu Vá, bora Mais um Vamos ao outro O leite que antigamente Se ia buscar às leiteiras O leite que antigamente Se ia buscar às leiteiras Tinha um sabor bem diferente Fervido nas cafeteiras Tinha um sabor bem diferente Fervido nas cafeteiras Mas esta malta mais nova Já não tem a mesma sorte Mas esta malta mais nova Já não tem a mesma sorte Veio a moda da palhinha Querei leite no pacote Veio a moda da palhinha Querei leite no pacote Mas o leite das minhas vacas É melhor que o da leiteira Ai o leite das minhas vacas É melhor que o da leiteira E o meu leite das janatas Nas bordas da cafeteira E o meu leite das janatas Nas bordas da cafeteira Quinta-feira na Malveira Nem sei como aquilo foi Quinta-feira na Malveira Nem sei como aquilo foi Comprei-me a vaca leiteira Cheguei a casa num boi Comprei-me a vaca leiteira Cheguei a casa num boi E o meu pai arreliado Lá disse muito trombudo E o meu pai arreliado Lá disse muito trombudo Vai-me um giro animal Em Lisboa bebe-se tudo Vai-me um giro animal Que esta malco bebe-te tudo A minha irmã foi ao bicho Sem mostrar qualquer receio A minha irmã foi ao bicho Sem mostrar qualquer receio Agarrou-se à teta dele E o bicho deu-lhe e trimei Agarrou-se à teta dele E o bicho deu-lhe e trimei Depois de um um giro o bicho A ira lhe deu um beijo Depois de um um giro o bicho A ira lhe deu um beijo É por estas e por outras Que eu nunca mais comi queijo É por estas e por outras Que eu nunca mais comi queijo É que o leite do pacote Pode ser leite da treta É que o leite do pacote Pode ser leite da treta Anda-se a sugar o leite Sem saber de quem é a teta Anda-se a sugar o leite Sem saber de quem é a teta Mas agora lembrei-me aqui de uma Muito boa Foi o lavrador e chegou à casa do empregado E disse assim Joanzinho, vanda cá Onde é que está o teu pai? Dizia-lhe assim Ai meu pai, não está Foi à vila A tia tua mãe A minha mãe foi à vila com ele A tia tua irmã mais velho Foi à vila com meu pai também Até mas o que é que você quer o meu pai? Dizia-lhe assim Olha, eu estou muito desiludido O teu irmão fez uma grande desgraça E eu tenho que falar com o teu pai Que eu tenho que fazer contas com o teu irmão Então o que é que o meu irmão fez? Olha, emprenhou a minha filha Dizia-lhe assim Oh senhor lavrador Epá Por o boi ele leva 40 Por o cavalo 25 Agora o meu irmão não sei quanto é que ele leva Boa 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 Tá a fudir Então pessoal Vamos estar juntos mais logo em Malha Pão Não se esqueçam Apareçam A partir das 22 horas Boa pessoal Obrigado Boa